e vamos lá vamos lá vou até fechar o olho velho vou até fechar o olho e até o olhinho eu tô nem olhando lembra cá tô com medo amor hoje sim salve galera sejam bem-vindos ao FIFA tempos RJ Lucas boss aqui estou hoje com a morenona aqui no canal para como sempre abrimos aqui alguns pecs e para hoje não te dá uma palavra não só para galera aí vai salve meus amores então como sempre vamos abrir alguns pecs e durante o evento inteiro de rivalidades eu juntei 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 e juntei e tô aqui ó com pelo menos chover quanto eu tô se eu ver o anúncio pega até mais eu tô aqui com 15.250 pontos né na vez tokens de transferências se vai ser suficiente não pegar uma cartinha over alto eu não sei mas contaremos com a sorte aquela sorte assim que a minha moreninha tem né aquela sorte assim de casal ó nota 10 nós temos mais quem sabe hoje nosso dia né quem sabe hoje nosso dia se você curte vídeo aqui do canal especial de pack opening e especificamente pecs com a morena eu já peço que você fortaleça com um like aí para hoje uma metinha de pelo menos 1.200 like 1.200 like metinha justa e não custa na dica de nada mano se inscreve aí no canal também estamos quase uma beirinha de chegar a pelo menos aos 90 mil inscritos né quem sabe chegar a 100 mil até o fim do ano um abraço gigantesco a todos os membros do canal sobrinhos do boss e se você por acaso precisa de ver e se você por acaso precisa de fifa points ou passa-estrela e é comprar por um preço mais barato a empresa é street pode ajudar você tá aparecendo na tela aí para vocês enquanto abre alguns pecs aqui o flyer deles com Instagram e também com WhatsApp certo e é nós negada bom eu tenho tentando ver minha sorte aqui abrindo alguns pecs noites de neon né já que ela vai gastar a sorte ela inteira quero que ela gaste a sorte inteira dela lá no transferências então para mim aqui eu vou abrir esse dinheiro rapidoli só para ver se por acaso eu consigo ou não pegar alguma coisa uma coisinha certo sim bonita como melhor para frente para trás para frente para frente eu discordo comenta aí no chat que eu peço para trás galera vou ficar menos pior né vai saber para trás parece maluqueiro assim ó e eu comecei com uma sorte das tão grande aqui que eu peguei o craque aqui ó e sezinha faltando dois pecos apenas para encerrar aqui minha contagem né para vocês verem como a sorte começou para mim né eu cabri quase 30 negócio e vem nos dois úteis vamos lá velho é só pegar aqui um estou aqui de verdade que não falei eu vou gastar minha sorte que primeiro né ou gastar meu azar e ela não achei que ia pegar esse tô quem aqui é bom conta um né sobre mais um aqui que se lasque a mais um aqui vou pegar algum token de rivalidade e vou abrir ali alguns pecs para ver se eu pego por acaso a cartinha do rodrigo eu abro alguns pecs a morenovas que abre o que mais importa e vamos lá ver se por acaso vem algo interessante aqui ó rivalidades buraquí 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 pelo menos um peco daqui eu consigo abrir vamos aqui em la liga santander dá para abrir dois né em live aqui eu abri e peguei aqui absolutamente nada né galera mas vamos ver aqui em vídeo o primeiro pé que eu ver quem vem vamos ver algum craque vamos vamos lá e não trole-me jogador pelo menos vamos ver país brasil não me trolou assim não e filhas de uma quem olha que eu não vi o brasil porque era o rodrigo já mas de novo o gabriel paulista oi aizinha país país comigo não tem esperado 102 e 194 o caramba o segundo aqui vem jogador também ou vem só carta cocô vai com essa sorte vizinho aqui né eu vou até fechar que abriu fifa só para ver se é resetada a minha sorte e galera vocês viram ontem o jogão que teve entre o City né jogão que teve do City né contra o United eu assisti ele nessa plataforma que eu vou falar agora galera interrupção rápida aqui porque eu quero apresentar para vocês o meu novo parceiro aqui do canal o youcine lá você pode assistir de graça jogos de futebol em HD e melhor sem anúncios e além disso séries e filmes também tudo em HD e na faixa mas como boss basta você clicar no primeiro link do comentário fixado e também descrição clicar baixar o aplicativo instalar o aplicativo e pronto já está pronto para uso jogos filmes séries lançamentos negócio é brabo bom e é isso galera vamos aqui agora passar o celular para a Morenovski que a partir de agora a responsabilidade é toda dela ó está aqui ó eu quero você vê quem eu quero aqui ó ninguém ninguém eu quero talvez o Mbappu o Isaac Rafinha e o Fábio esses quatro último aqui noventa e oito noventa e nove cem cento e um é isso que eu mais quero porque o que eu mais quero esse Rafinha aqui que é brasileiro então agora meu anjo a responsa é toda sua certo tá aqui para abrir o pecs vai ficar em detalhes e vai gastar ali o negócio quando você abrir dez pecs no onze vai vir uma carta garantida daqueles lá então seja o que Gode vai querer é meu Deus pode começar pode começar galera e alguns momentos começar a ver muita carta é algum momento começar a ver muita carta é pega aqui no meio para que eu uso o som daqui que que vem por exemplo é que veio somente coins eu vou talvez acelerar um pouquinho tá bom quando vem cá cá de garantido quando começar a animação tá bom para não ficar com melhor ouvido tem bastante ponte para começar agora mais um pecs só com um impulso então quando começar a vir pecs assim ó e eu vou pulando vou acelerando a mãe chegamos no pecs oito aqui e só veio realmente por enquanto coins impulso né veio apenas coins impulso 19 com esse impulso meu senhor amado bom depois do desse aí que ela abrir agora vai ter pelo menos uma cartinha garantida né mano mas já começamos pessimamente uma cartinha garantida agora vamos ver se ele vai para devagar agora vamos ver se alguém bom vamos lá a primeira cartinha dos pecs é o cara nossa senhora se é desse país aí pode esquecer mas beleza eliminamos eliminamos um aqui da contagem já né olha que bosta vamos lá manjo a esperança é a última que morre o bom dessa partezinha aqui né galera aqui pelo menos a cada carta garantida que você pega vem opa vamos ler o evento holandês goleiro nec 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 ok foi bom que nós eliminamos um quando vem um garantido não vem repetido então esse bosta não vem mais graças a Deus o silencio deu sorte aqui que ela no segundo pé que eu acho ela conseguiu pegar o jogador né então eliminou um da contagem zinho ali se vai ser bom a longo prazo vamos ver né galera vamos ver esse esse início aqui transferência muito sacanagem demais né galera você realmente pegar uma carta boa bem complicado vamos lá no meu anjo e opa jogadorzinho galera eu acho que nem chegou a ser o décimo pé quem tomara que não seja carta comum vai 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 galatasaray ótimo o amato no meio 13 outro bosta mas pelo menos matamos mais um do caminho obrigado e antes e como eu tava comentando antes eu acho que até esqueci de completar o comentário completa vai abre até esquece de comentar o comentário que pelo menos a cada carta que pegamos né vem ponto de auge já peguei aqui 150 pontos de auge que vai ajudar eu pegar pelo menos até o fim do evento mais uma cartinha lá na aba de auge inclusive ontem eu postei ep novo da novela do boss onde entrou uma dupla do meu time e eu tenho certeza hein mas talvez eu faça uma mudança no time ainda no vídeo de hoje então por favor fique até o fim do vídeo meus queridos bom agora vem mais uma cartinha garantida para a gente galera vamos lá tamanho da com oito mil e duzentos pontos pelo menos uns três garantidos a mais nós temos né além desse aí norueguês nossa senhora é ninguém norueguês ele norueguês eu errei o país não sei correr o país cara eu acho que eu acho que não acertei olha o boss bom na geografia aqui hein vamos lá opa 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 vai um jogador suécia mano eu acho que nós pegamos alguma carta isaac aqui ó foi legal foi legal eu esqueci eu não queria porque ele vale sete milhões legal legal galera o povo como que eu volto para a esquerda vai porque para a direita aqui ó pegamos aqui já então cinco cartinhas tem que limpar esses cara aqui velho ou dá sorte a cara de pegar algum não sei aqui que eu queria muito Rafinha mas vamos lá não tá não tá sendo ruim não vamos continuar aqui vamos lá estamos aqui a mais dois pecs para pegar mais uma cartinha garantida ver o problema é que nos garantido pegamos agora só tá vindo as cartinhas merda sabe no que ela deu sorte de um cara bom vamos lá dessa primeiro pé aqui agora sim é um garantido calma e vamos lá jogo tá lento para dedão agora tempo de carregamento que ele tá tendo a maria vamos lá o povo um brilho diferente aí em em babu 98 eu não sei se é bom é ruim sabe porque esse pegando 98 agora nos próximos a chance de uma carta ou mais mais baixo é mais baixo é maior mas vamos lá meu anjo temos aí pelo menos e agora lascou em temos só mais uma cartinha garantida e eu acho que até o fim do evento eu pego mais token e tal e consigo abrir pelo menos mais uma garantida porém não vai ser hoje eu acho a não ser que ela dê sorte pegar entre os e antes dos 10 e antes dos 10 quer dizer dos 10 dos 11 que não garantida sei lá deu para entender será que ela der sorte pegar antes vai ter dois garantido se eu não der sorte vai ser só um mesmo opa 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 belga zagueiro e limpou mais um cocôzinho da minha lista né pegamos o Alder Wild 95 é ruim mas é bom porque volta para direito não pera aí pera aí pera aí vamos ter agora pelo menos mais uma cartinha garantida como eu falei né então agora tem só só pode vir três cartinhas pode vir só o camarada o Rafinha e o Fábio é três em um é claro que a chance de 97 é alta mas só pode vir três em um porra vamos lá vamos lá vamos lá e E aí E aí eu tô com medo amor ai meu Deus e pela reação dela e pela reação dela e pela reação dela e pela reação é o que eu falo né galera o importante tá unido na sorte ou no azar a gente para gente mente que é no azar não e peguei todas as cartinhas menos as duas queria que no caso era o o Fábio Fábio e o Rafinha que foi mais alto e valem um preço maior mas você disse para mim poderia ser uma das três e eu consegui uma pelo menos então minha sorte está melhorando pelo menos uma você conseguiu né porque aquele papo também né galera assim é temos aí mais cinco dias de evento para tentar pegar mais ponto e algum lugar dele né que pode ser que a gente consiga pode ser que não que esse servo de merda aí aqui demorando meia hora para carregar as coisinha vai ser mais complicado mas tá bom pelo menos eu acho que eu liberei né liberei logo para caramba aqui né liberei até aqui não aqui não mas eu já forcei nossa senhora liberei até aqui de coisa para resgatar mas agora não vou resgatar essa partezinha aqui depois certo e bom eu falei com vocês que quem ficasse até o fim do vídeo ia ter uma uma surpresinha aqui na conta né mano então muito obrigado você que ficou até aqui porque vocês sabem que no meu time uma coisa que eu não tô ligando atualmente é para over o time pode ter a pode ser eu quero carta boa independentemente do over que ela tenha e tem um cara aqui no meu time que tá um bosta cara vou fazer bem sério tá um um cocô e a olhar o time inteiro aqui né Sterling Mané de Maria inclusive pô nem falei disso velho inclusive eu postei review agora lá no bosta da cartinha do Di Maria junto com o Sterling mano review top e quem não viu por favor vai lá ver por favor tá bom tá bom faça aí a maratona do boss é enfim aqui tá top aqui tá top aqui tá muito bom e aqui ó tá um cocô rapaz o Caciles é muito ruim gente por ele ser baixinho ele enquanto um enquanto um goleiro alto espalmaria a bola para fora ele espalma a bola para dentro do gol bolas que vão alto o bracinho de o jacaré dele não alcança então mano assim não tá dando tá insustentável não encontraram perco os jogos porque ele falha simplesmente isso então por conta essa questão aí eu vou até eliminar as minhas escalações secundárias aqui porque não tem jeito é o cacilhão é é muito ruim é manter aquela como ativa para colocar em minhas escalações eu vou apagar essa aqui e vou apagar essa aqui também depois eu vejo que eu faço é não tem jeito não teve jeito eu fui no mercado aqui vou comprar um goleiro que é o menor sim porém que é uma carta melhor e vou trocá-la comprei aqui galera cartinha do check over 99 tem um impulso que eu já uso e melhor que isso né é uma carta muito boa em game mesmo ele sendo seis overs a menos do que o nosso cacilhão então a meu vai vai com deus vai fazer falta nenhuma o cacilhão aqui como vai ter com vocês eu estou cagando para nível de impulso nessa época quando diga perto do fim do fifa eu posso me preocupar em pegar cartas que tem over mais alto porém não é meta agora só uma carta muito boa e tem over alto mais alto beleza agora eu tenho por exemplo o gulet que é uma carta excelente o gulet excelente e é 99 eu não vejo porque trocar ele por por exemplo o guibá que é mesmo nível e over mais alto entendeu quando sai um melhor que o gulet por over mais alto aí eu troco tá bom tem outros focos e mudar aqui na conta ó vai com deus cacilhão já põe aqui as class no meu querido check ó fica uma carta linda quando o pado vai chegar para o 104 e vamos já vender esse corninha aí porque sendo bem sincero não tá dando velho eu achei que ainda dá para manter o cara aí por um tempo não sei o que mas deu não pelo menos essa brincadeira aí ó essa brincadeirazinha aí eu comprei o check por 20 milhões mais ou menos né vem daqui o cacilhão por 40 e vou ficar casinha aqui de pelo menos eu acho que uns 38 milhões eu acho 88 quer dizer não que com 89 milhões novecentos mais um pouquinho a se bem que eu posso vender umas cartinhas aqui né eu posso vender o embabu que tiramos talvez da aprender agora dá já ótimo vende o embabu por oito milhões se ver tá aprendeu isaac também vende já é usar que não vai vender agora não mas a pé eu deixar pelo menos ele vendendo aqui o camarada bora ver se camarada dá para vendê-lo também não dá mas dá para deixar tentando vender embora eu acho que não vá vender não e de resto aqui então né se ele tá com 300 o ar de round ele tava uma coisa então bora recolher aqui mais coisinhas e com isso fui para noventa e sete milhetas de cois vai dar a brincar ainda em breve então vai ter eps novos no lado do boss com a abundância aqui quero agradecer a morenovas que mais uma vez participaram dos meus vídeozinhos aqui né ao emprestar a sorte dela nos meus vídeos eu acho que até o fim do evento eu pego mais token de transferir treino e pego talvez uma cartinha pode ser que sim pode ser que não sejam veremos aí nos próximos e pês tá no lado do bom certo um abraço a todos vocês se inscrevam aí passem no bolo daí façam a maratona do boss é lembrando que patrocinadores do canal é strike e eu e o e o sinistro nome e o sino comentário fixar também descrição baixem os aplicativos entre em contato e é isso manos falou valeu foi e tamo junto meus lindos embora que rapidão para momento salve galera tão ligado tanto fazendo de ver aqui no canal hoje seu revido de Maria e do sterling ontem foi do Gabriel Jesus tem já do raland tem já do Lewandowski do mané fiz todos os tacantes fiz os pontos agora eu acho que amanhã não estaria fazer do MD e me porém eu não achei ninguém que tenha a cartinha dos Santos do time se você por acaso tem ele aí em contato comigo no WhatsApp está aparecendo aí na tela beleza enfim review Jesus de ontem primeiro de comentarem tio do FIFA Jean Marcos um abraço ao Gustavo Lima ao Pedrinho que ontem mano não sei não acreditar sabe é poder postar o vídeo meio de meira normal né só que eu acabei dormindo de estar pronto já umas meio de 15 em 15 minutinhos né postar o vídeo eu dormi com a cordeira três horas da tarde demorei postar o vídeo mas felizmente eles são os dois canais tá bom um abração ao Thiago Marques ao Davi Araújo a William e também ao Caio do FIFA mobile e falando em vídeo que também saiu atrasado ontem duplinha nova na conta chegou que no caso foi a cartinha que você não reviu hoje no Bosch aí que é o de Maria e é também a cartinha do Sterling cara que reviu os tops também que vídeo top foi o de ontem da novela do Bosch beleza então primeiramente um abração aos membros aqui do canal JP tio do FIFA William KR1A ao parceiro Fábio Santos Stone Daniel Queiroz e também ao Jeffrey um abraço aí Jeffrey meu querido e bora que também surte alguns comentários porque é o seguinte né se vocês comentam bastante eu teve aí 120 comentários mano muito obrigado inclusive comenta mesmo de aqui qual você acha a melhor cartinha que tiramos aqui e tal né deixa um comentário aí se são zica se tem comentário de vocês tem também aqui um sorteiozinho de vídeos de comentário de vocês né peguei aqui cinquinho para dar uma brincadinha então tá aqui ó Dantes mandou um comentário bom se eu fosse você no ídolo prime de rivalidades eu ficava com o segredo de 65 que eu perguntei no vídeo né qual a carta prime eu deveria pegar até o fim do evento que deveria pegar o baixo o mur ou a cartinha do close Ederson 98 comentou assim ataque monstro em boss pega o Coman ó segundo que comentou sobre isso Matheus Leal lançou o seguinte amo no bala do Bosch com esse time de x1 muito obrigado obrigado querido inclusive hoje vai ter Live no Boa Jogar aí começando às 10 da noite mano conto com a participação de vocês o fã número um comentou assim oi maninho sou iniciante chamando para ver depois meu querido tamo junto tá mano é muito longo comentário que dupla meu concordo com você dupla top Thiagão então negado é para ver isso aí abraçam aquele até que eu vi se inscreva ative o sininho abraça para todos os membros aqui do canal e é isso falou valeu fui e temo junto um